Imagina você sofrer hate na internet por ser bonita, por ser uma loira padrão. Não precisa nem ser loira. Desumano, desumano. O que tá acontecendo comigo? Ah, hoje em dia tem hate pra tudo. Tem hate pra gente ver, hate pra gente bonita, hate pra gente básica. O que mais tem na internet é hate. Pois é, o que essa TikTok vem sofrendo na internet ultimamente, porque ela se diz uma loira padrão e ela sofre hate, ela é odiada por causa disso. Mas será que sofre mesmo? Segundo ela, primeiro que se você não é loira, você já não é padrão. Ah, e só é padrão ser loira. Não, é realmente loira padrão, tem que ser loira. Mas padrão não precisa ser loira. Graças a Deus. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. E no vídeo de hoje a gente vai reagir à loira padrão mais sofredora do TikTok. Se alguém puder ajudar. E tudo começou quando ela participou daquela trend. Eu sou não sei o que e é claro que não sei o que. Que? Que todo mundo que faz essa trend viraliza por um motivo ruim. Ai, é muito vergonha alheia. Muito cringe. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Não ironicamente... Cringe. Cringe. Quando as pessoas fazem essa trend de verdade, é ridículo. Eu acho muito cringe quando elas fazem não ironicamente. Agora, tem umas que são irônicas. Aí elas são engraçadas, né, Indy? Aquelas que a pessoa tá debochando da própria trend. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que eu já saí de algumas escolas. Porque meninas arranjavam confusões. E sempre me acabam de me bater no final da aula. Tá, mas por que ela arrumava confusão? Ela não explicou. Só porque ela é loira? Ai, olha aquela loira ali. Eu vou dar uma porrada nela. Olha, te vejo na saída, loura. Ela nunca vai falar por quê. Porque, na verdade, na cabeça dela pode nem ter sido um motivo pra ter merecido levar um soco no final da aula. Na cabeça dela. Mas pra quem foi ofendido e disse que quer pegar essa menina no final da aula, pode ter pesado. Mas pra ela é só porque ela é bonita. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que em qualquer lugar que eu for, sempre vai ter uma outra menina me olhando feio. Sendo que eu nem conheço ela. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que sempre foi mais difícil fazer amizade com meninas do que com meninos. Clássico, né? Ai, porque eu amo ter amizade mais com meninos, sabe? Porque as meninas não gostam de mim. Mas será que é porque ela não é uma chata? É, às vezes é isso. Ai, na escola todo mundo me deixava por último. Então por que você não começa a ver também o porquê disso? Será que você não é um pouquinho chata? Os meninos fazem amizade com ela porque quer pegar ela. É, agora você tem um ponto. Você não consegue fazer amizade com as meninas, às vezes é porque você é uma suportável. Ninguém quer ficar perto de você. Egocêntrica do c***, entendeu? Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que já fizeram a posse de quem ia ficar comigo primeiro. E eu não fiquei com nenhum. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que eu chamo muita atenção em todos os lugares que eu vou. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que eu já fiquei com um menino que quis me pedir em namoro em menos de uma semana. Eu amo algumas pessoas. Não, o gay padrão e a loira padrão, né? Tem os mesmos traços dessa trend. Eles terminam o vídeo assim. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que eu nunca levei fora de um cara. Eu sempre consigo isso que eu quero. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que aquela menina não gosta de mim mesmo sem eu fazer ideia do motivo. Entra de novo a questão. Tu não sabe o motivo porque pra ti não c***a. Você não faz... Tu não dá a mínima. Mas às vezes a pessoa não gosta de ti porque tu foi uma escrota com ela. É antipática. Passa essa vibe de que se acha, de que tá flutuando na terra. E tu nem tá falando com a gente. Eu já tô sentindo que é isso mesmo. Ah, eu não sei. Eu não conheço ela pessoalmente. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que a minha mãe sempre fala que é inveja. E realmente sempre é. Opinião de mãe não vale. Não vale mesmo. A tua mãe vai nem falar. Ai, minha filha, também é uma insuportável. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que alguma menina já tentou arranjar briga por macho comigo. E ela briga sozinha. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que um cara já saiu falando mal de mim. Tentando espalhar coisas que nem existem. Só porque tomou um fora meu. Tá, mas isso aí não é exclusividade tua não. É exclusividade de machos podres. É. Todos vão fazer isso. Da feia a bonita. Se der um fora no macho, vai sair dizendo atrocidade de si. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que se não for pra ser do jeito que eu quero, eu não quero. Troque loira padrão por mimada. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que se você não me tratar melhor do que eu posso me tratar. Você não tem nada a me oferecer. Eu sou uma loira padrão. Então é óbvio que vai ter aqueles caras que vão me mandar dez mensagens mesmo sem eu ter respondido a primeira. E amor, se eu não respondi a primeira, eu não vou responder a décima. Tá, essas três últimas aí eu não achei... Tá certíssima, certíssima. Não tem que ficar respondendo macho. Essa parte de se você não me tratar melhor do que eu me trato, eu não quero nada. Tá. Ah, achei bem coach isso. Bem pra... Eu não achei. É a loira padrão coach, ela é quase uma loirodonda, será que ela faz odontologia? Ou nutricionista, ou... Até põe a nisoni... Ni... O... Nitru... Sonista. E aí, ela foi lá, se vestiu de Nina Secrets e disse que tava sofrendo hate por ser bonita. Esse aqui é mais recente, ela postou tipo, da agora. Agora quando? Da agora, três dias atrás. Ah, então tá bem recente. Tô sofrendo hate por ser padrão. Papo de amiga agora. Você acha que o Ligo, por sofrer hate, tem que ser padrão? Agora, sofrer hate por ser feia, aí eu seria bem chateada. Aí eu... Ela tá certa. Se ela vai sofrer hate, pelo menos ela sofre hate sendo bonita. Ela basicamente falou, desculpem as feias, mas beleza, é fundamental. Coisa que aí, só você se esforçando muito e nem assim eu conseguir me retirar por ser feia. Amigas, eu sei que vocês queriam ter nascido igual a mim, mas esse dom Deus dá pra poucos e tudo bem. Parece que eu tô vendo uma... A Amy Cimirela naquela música, como é? Recalque de mandada, eu tiro debochando. Aceita que eu sou f*** e light que eu tô passando. Parece que eu tô vendo uma página de deboche lá do Facebook de 2010. Ai, ela tá a cara daquelas meninas das branquelas. Meu Deus, é Tiffany. Ela praticamente é um personagem. A Tiffany Wilson, ela tá loira e de jaquitinha rosa, uma coisa branca por baixo. A Tiffany Wilson. Uma coisa meio Regina George também. Tem aquela história de assim, ao invés de falar do problema, resolva o problema. Então eu vou ajudar vocês a resolver esse problema. Primeiro passo, se você não é loira, já começou errado aí. Corre aí, é o primeiro cabeleireiro mais próximo. A pessoa corre pro cabeleireiro e diz... Não vou falar. Não vou falar sobre o teu cabeleireiro, não. Não vou falar. Que bom, tá? Porque Deus o livre ser loira com cabeleireiro ruim. Segundo passo, só me seguir aqui que eu sempre tô dando dicas de como ser padrão. Já me perdi nos números de passo, mas o próximo passo é... Aceitar que não é bonito ser feio. Que dicas são essas, menina? Que dicas são essas? É umas frases de efeito assim... Ai, meu Deus. Eu tô falando? Não é à toa que ela é loira padrão, né? Porque falta muita coisa aí. Eu tô falando... O conteúdo dela é ser loira padrão e frases de efeito. Porque... Ai, nada contra a menina. Deixa ela. Ela tá fazendo o job dela. Cada um oferece aquilo que tem de melhor pra oferecer. Às vezes as pessoas não oferecem nada porque não tem nada. Ai, tudo bem, sabe? Tudo bem ela ser loira padrão e não sei o quê. E tudo certo. Só que tipo, parece que ela é uma página do Facebook de 2010. Ai, me sigam para mais dicas de como ser padrão. Mas a gente quer mesmo saber? A gente quer mesmo aprender a ser padrão como ela? Sabe aquela história de ande com pessoas melhores que vocês? Então, pra ficar bonita, ande com pessoas mais bonitas que vocês. Se quiser me segue aqui, que aí vocês vão estar sempre me vendo. Aí vocês vão poder se inspirar em mim. Eu prometo que vai ficar só entre a gente. Que nos comentários você me joga hate. E no direct você me pede dica em como definir o cabelo. Eu duvido também que isso seja verdade, tá? Eu duvido. Que pessoa em sã consciência vai, fala mal de alguém na internet. Detona alguém na internet. E aí vai lá no direct dessa pessoa pedir dicas sobre alguma coisa. Ai, mano, me dá uma dica. Como tu finaliza o teu cabelo? Como se ela fosse responder. Porque ela tem milhares de seguidores. Se bem que as pessoas mandam mensagem achando que o influencer vai responder. Mas não vai, não. Mas aí, tipo, que pessoa em sã consciência vai falar mal de ti e te pedir diquinhas? Pode acontecer? Pode. Ai, tem muita gente na internet. Então é possível. Ela, aquela pessoa que fala, ai, estão me pedindo aqui, gente. Muitas pessoas estão me pedindo dicas de como fazer tal coisa. E ninguém tá pedindo. Ninguém, ninguém. Mas, enfim. Ela já sofre muito já, por sua celular padrão. E aí, a Paloma Fernandes, que a gente já reagiu aqui no TikTok quando ela falou sobre a Luísa Posse, inclusive foi kinga de demais. Ela se pronunciou, não, porque ela não foi citada, igual da Luísa Posse. Ela não foi citada, mas ela deu a opinião dela. Opinião, assim, digamos que ela falou, talvez, tudo que a gente tenha falado aqui. Ai, eu sou loira padrão. Eu tô sofrendo hate por causa disso. Ai, Mona. Ai, então tá. A gente tem uma querida nessa plataforma, que ela é loira do olho azul e de IMC alto. Mas ela, juro por Deus... IMC alto? O que é IMC? IMC alto, que chama ela de gorda, eu acho. IMC é um índice que pega a altura, não sei o quê, pelo peso. Ai, menos dois, três. Alguma coisa, um cálculo. Então ela chamou ela de gorda. Chamou ela de gorda nas entrelinhas. Ai, achei pesado. Então, se ela é mais cheinha, mais gordinha, ela é padrão? Juro por Deus que ela é linda, maravilhosa. É o tipo de autoestima que eu gostaria de ter. Mas o grande problema do TikTok, dessa enviada do diabo, é que ela realmente acredita, gente, que ela é maravilhosa. E aí ela tem uns discursos assim, se você não é loira, você não é bonita. Ai, Mona, você fala cabeleleiros. Ainda bem que eu não me pronunciei sobre isso, deixa ela falar. Ai, não tenho nada contra ela dizer que, ai, se você não é loira, você não é bonita. Porque é uma... Percepção dela, né? É um argumento tão burro que ninguém compra, não adianta. Então não vai mudar nada no mundo, ela não tá atraindo hate pra ninguém. Ai, agora falar cabeleleiro, ela tá atraindo hate pra ela. Não, porque se você vai ter peito pra ter, pra falar sobre uma autoestima inabalável, sabe? No topo das montanhas, você não pode dar uma fora. E nem ser gorda, segundo ela aqui. Gordas não podem ter autoestima. Agora eu tô criticando essa. Eu tô criticando essa aqui. Sabe, vai, por favor, vai estudar. Ela sempre gosta de vangloriar o quão linda, maravilhosa ela é. Porque, mona, você tá com IMC alto. Alguém já te avisou isso? Não, eu vou te avisar aqui. Ela acha que ela é tão padrão, mas eu gostaria de saber que régua é essa. Quem foi que botou autoestima no mingau dessa criança? Que ela cresceu com essa ideia que ela jura, por Deus, que ela é maravilhosa. Sabe qual é o problema da pessoa que tem o olho azul? É que ela acha que só o fato dela ter o olho azul, ela é bonita. Mas ela tem o olho azul e é loira. Então esse é o combo dela. Ih, tá, mas... Vamos também baixar aí o shade, porque ela não é feia. Ela não é feia, não é só o olho azul no caso dela. Ela não é feia. Ela é chata, mas feia você não pode dizer que ela é. Talvez a chatice deixe uma pessoa feia, né? Eu não conseguiria conviver perto de uma pessoa dessa. Não conseguiria, me desculpe. Eu não conseguiria passar perto. Mas vai ver a sua personagem pra internet, vai ver. Ela não é assim dia a dia. Isso às vezes dá certo. Vai ver todos esses, ah, eu sou loira padrão. E é claro que tananã, tananã. Às vezes nem aconteceu tudo isso com ela. Às vezes ela só acrescentou, aumentou. E quis colocar várias fics ali pra aumentar um pouco o vídeo. Pra também viralizar, né? É o que todo mundo faz na internet hoje em dia. Mas se você parar pra pensar, às vezes a pessoa faz esse tipo de coisa. Vai atrair gente te achando insuportável? Vai. Mas a pessoa às vezes não tá mirando nesse público que é... Isso aqui, ó, perto do grande público da internet. Não, mas vai ver justamente por isso. Quando as pessoas não gostam de uma coisa, elas vão lá, engajam e comentam. Então, tipo assim, ela se achando muito gostosona, ela vai atrair gente criticando ela. Então ela faz de propósito. Pra atrair ainda mais engajamento. É esperta. E aí ela vai atrair... Visionária. Apesar de não saber falar direito, visionária. Mas aí ela vai atrair a atenção da maior parte da internet. Que é o quê? Esses héteros básicos que acham ela super gostosa mesmo e vão seguir. Ah, eu não sei. O macho hétero, ele segue mulher que fica sexualizando. Não mulher falando. Porque eu não quero ouvir mulher falar. Quero eu ver mulher, assim, com os peitão assim, balançando, mostrando a bunda. Tipo aquela Natália Valente. Mas, tipo, mulher falando, falando de coisas de autoestima, beleza e tudo mais, né? Eu não quero saber. A parte da sociedade que ela cutucou ali com o vídeo dela, são militantes da internet. Ela não quer o apoio dessa galera aqui. Ela quer o apoio da grande massa, que a gente básica com o pensamento bem aqui, ó. É, porque tem muita gente básica que vai achar ela bonita. E, de quebra, ela pega o engajamento gerado pelas pessoas que ela tá cutucando ali. Melhor de dois mundos. Gente que vai discordar daquilo que ela tá falando. Melhor de dois mundos, você entendeu? Visionária. E, às vezes, o olho claro é só um olho claro. Só. No caso dessa menina, é justamente isso. Aí ela vai ver esse vídeo aqui e vai falar... Ai, porque ela é feia. E aí, por isso que ela tá falando de mim. Ai, moda, então tá bom. Eu acho que você deveria diminuir esse ego um pouquinho. E parar de passar vergonha. Porque tá muito feio. Gente, mais feia do que ela. Só essa passação de vergonha que ela tá fazendo na internet. Eu tô achando esse vídeo meio vergonha alinha. Eu tô achando... Mano, pegou num ponto muito forte. Você já quis tanto assim ser loira a ponto de se sentir ofendida pelo vídeo da menina? Você já quis ser tão padrão quanto ela é? Porque eu não vejo o motivo dela ter ficado tão assim... Ai, meu Deus. E me atacou pessoalmente. Não vejo o sentido dela ter criado essa rixa toda com a menina. Ela não tá errada. Mas eu apunto também. Por que te afetou tanto? Eu tô apertando a mão dela até a parte que ela fala que a mina tem o ego demais já. Tá insuportável. Mas agora ela chamar a mina de feia... Tipo, ai, mais feia que tu só não sei o que. Mano, isso só mostra que tu tá com um tiquinho assim de inveja, entendeu? É, porque convenhamos. A menina não é feia. Não tem como chamar ela de feia. Depende muito... Tem pessoas que têm gostos muito específicos. Aí vai achar ela feia. Mas ela é bem padrão, bem básica. Não tem nada assim... Extraordinário. Extraordinário. Se tu tá achando ela feia, é talvez por gordofobia tua. Porque se tu tá dizendo que ela tem o IMC alto... E por isso ela não é bonita. E por isso ela não é bonita, não é padrão. Então, pessoas gordas são feias, na tua opinião. É isso? Eu acho que o que ela quer dar a entender é que, tipo, menina... Tu tá com uma autoestima de uma padrão muito grande... Sendo que você não é uma padrão. Porque você é gorda. Tudo bem que a sociedade não enxerga pessoas gordas como padrão. Vamos começar por aí. Mas aí parece que ela tá dando uma rasteira na menina. Tipo, ei, se enxerga. Você não pode ter autoestima. Essa autoestima toda, não. Você é gorda. Mas é só nessa parte do bem. No resto, eu concordo com ela. Não, porque eu vou dar aqui pra vocês alguns passos de como ficar bonita. Primeiro, você vai no cabeleleiro. Não sabe o português básico, mas sabe muito sobre beleza alta. Porque ela diz que ela é uma pessoa de beleza alta. Não, mas agora defendendo a menina. Tem muita gente que fala cabeleleiro, porque, tipo, é... Nem sabe o que tá errado. Nem sabe o que tá errado, porque muita gente fala assim. É comum. Às vezes é só a língua que prendeu na hora de falar. Às vezes a menina não é burra, às vezes a menina não é mal instruída. Acho que é muito feio você ficar corrigindo o português das pessoas assim na internet. E não procure no nosso canal aqui a gente corrigindo. Senão é legal. Ai, a gente faz direto isso. É aquele negócio. É acreditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente acha feio? Sim. A gente faz? Sim. Ah, tá bom. E aí falou que você tem que ir no cabeleleiro pra você poder pintar o cabelo de louro. É o primeiro passo. Você não pode andar com gente feia. Ela dá várias dicas nesse sentido. Como se ela fosse uma rainha, gente. Apenas por ter olho claro e cabelo louro. Ai, Mona, se você soubesse o que é ser padrão, você com certeza não estaria nessa lista. De muita gente. Viu? Mas tá tudo bem com a cor e essa é minha vida. Agora eu não entendi. Tem que ver mais imagens dessa menina. Porque, segundo ela, ela tá chamando ela de gordo o vídeo inteiro. Ficou chamando ela de gordo o vídeo inteiro. Mas ela realmente é? Tá muito acima do peso, assim? Ela não deve postar vídeo além daqui, ó. Desse amigo. Ai, do rosto dela, ela já presume que a menina tá com IMC alto? Primeiro que o nome dela no TikTok é loira padrão. Então, se você quiser achar o perfil dela, é muito fácil. Olha, eu tô olhando aqui o perfil dela. Ela não parece tudo isso que a menina tá falando, não. Pra, sabe? Ela me parece mais o que a gente falou mesmo, básica. Ela não é gorda. A outra aqui chamar ela de gorda, porque ela tá seguindo aquele padrão de magérrima, Gisele Nietzsche. É, trincada. É isso que é uma mulher padrão. Só que, deixa aí uns comentários. Você acha que a loira padrão é uma loira padrão? Ou não? Porque ela tá um pouquinho acima do peso, porque ela tem curvas. Ser padrão agora é ser seca? Não ter nenhum percentual de gordura no corpo? Não pode ter uma bunda muito avantajada, não pode ter um peito muito avantajado. Não pode ter um colchão, um bundão. É, não pode ter um colchão. E também não pode ter autoestima. Onde já se viu uma gorda com autoestima? Primeiro que a menina não é nem gorda. Olha, acabamos o vídeo concordando com a menina. Que coisa. Eu não tô concordando com ela. Continuo achando ela insuportável. Tô só defendendo ela das críticas da outra gordofóbica, tá? Não tem como não dizer que essa menina aqui, essa paloma, não foi gordofóbica. Apesar do outro vídeo ela ter sido kinga. Nesse aqui ela não foi. É só essa parte que ela pecou. Vamos, vamos... Não, ela tá o vídeo todo chamando a menina de gorda. Então ela pecou a parte toda. Agora, que a menina tem muita autoestima, um ego inflado e quer digitar o que é beleza, também ela... Isso é verdade, gente. Suportava a loura padrão. Deixa aqui nos comentários quem você acha que tá certa nesse rolê todo. Você acha que a paloma tá sendo recalcada porque ela não é loira? Eu acho que ela não tá sendo recalcada, mas afetou ela de alguma forma. Pegou ali num ponto. Pegou num ponto, como é que a Lumena diz? Ela levou pro coração o vídeo da menina. Sendo que a menina não tá querendo ditar nada. É só a opinião dela, mas é uma opinião... É uma opinião burra? É uma opinião burra. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscrevam no canal e nos sigam nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo e valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti